Você não vai acreditar o que aconteceu, eu não sirvo pra ser babá. Olha aí, ela caiu de patinete. Não é bom ir no médico a gente fazer pelo menos um raio-x, não? Sabe qual é o problema? Como que a gente vai no médico de véspera de Natal? Ninguém vai atender a gente, não vai ter médico no hospital. E eu não tô nela aqui sozinha. Tem noção que na BC Games são mais de 3 mil jogos? Mano, 3 mil é muita coisa. E aí tem a variedade, né? Entre cassinos, slots, apostas esportivas. Você escolhe o melhor pra você e vai lá ganhar um dinheirinho. Óbvio que com consciência, tá bom? Tendo consciência, indo lá, usando a conta demo que eles disponibilizam pra você aprender a jogar primeiro. Depois você entra na sua conta mesmo e esquece, só sucesso. Já tô aqui nas apostas esportivas, né? Vendo jogos que vai ter e tudo mais. Eu vou vir aqui em cassino e vou mostrar que tem vários jogos pra vocês. Ó, tem o Dice, tem o Crash, Crash Trainball. Tem esse Limbo aqui também. Tem vários jogos de cassino muito legais. E tem esses ao vivo aqui também. O que eu tenho especialidade é o Crash aqui, que é o famoso foguetinho. Não tem erro, eu sou muito bom. Ó, tá 50 reais aqui, mas eu vou colocar 30 reais. Eu acho que tá bom, 30inha, pra gente começar de boa. Foguetinho começou a subir. Outra técnica, eu não deixo o foguetinho subir muito. Ele dá 1.3, 1.4. Ó, eu já tiro 1.2, 3. Tirei 42 reaisinhos pra mim. Maravilhoso! Ganância, bro. Só dinheirinho na minha conta. E caso você queira sacar esse dinheiro, você vem aqui na Wallet, que é a sua carteira. Põe pra sacar. Dá pra você fazer os seus depósitos por aqui também. E o mais fácil de tudo, que é pelo Pix. Agora, coisa boa pra vocês. Tá vendo aí na tela que tá aparecendo o Joãozinho? É o meu cupom. Quando você for se cadastrar lá, o meu cupom pra ganhar um bônus. E outra coisa maravilhosa. Tem um link aí nos comentários, tá fixado. É esse link que você clica e se registra por lá. Tá bom? Usando o meu código, clicando nesse link, vai ter uns bônus pra vocês. Eles também dão algumas rodadas grátis pra vocês também. Fechou? Então é nóis. Vem pra BC Game. Bora ganhar dinheiro. O que que você quer ficar? Assim? Ficar com os dentes desse jeito, Dom? Não. Então não pode chupar a chupeta, né? Deixa eu ver seu sorriso como é que tá. Tá lindo. Feio. Tá feio? Deixa eu ver. É, tá um pouquinho torto, eu acho. Eu tô. Mas é por conta que que é que o seu dente tá torto? Tem outra chupeta. Então vamos guardar a chupeta, né? Que agora é na hora que chupar a chupeta. Hoje é dia de cuidar das crianças. Ai, que medo. Não, se eu rasvo esse stitch batendo nele, eu acho que a Isabela me mata, eu juro, me mata. Mano, eu tô com esse cabelinho aqui muito feio, meu Deus. Eu tô na... Um acidente. Amor, você sabe que já tá grande demais, tá ficando... Vai bater. Amor, o peixe, a televisão quase quebrou tudo, né? É, só bagulho. Mas deu mais ou menos pra perceber que isso aqui tá um caos, né? Hoje é dia 24 de Natal, a Carol deu uma saída e deixou as meninas na minha responsabilidade da Isabela. E aí eu tenho que cuidar delas hoje, da Gabi e da TomTom. E a Tom tá passando por um problema, que é o quê? Ela tá chupando muita chupeta, né Tom? Aí seu dente tá torto. Nosso dente, olha que torto. Tá torto? Eu acho que tá bonito. Eu acho que tá torto. E você, Tom? O que você acha? Eu acho bonito. Tá bonito. Aonde vocês tão indo, hein? Que essa meia no pé, a Tonela vai sujar todo o seu pé e a Gabi descalça vai sujar o pé descalço. Vocês vão ficar aqui na rua? Vão. Tomando um sol? Como é véspera de Natal, as mulheres da casa precisaram sair pra arrumar cabelo, um monte de coisa. E eu fiquei sozinho com as meninas, aí eu não consegui gravar muita coisa. A TomTom começou a chorar muito, então eu tive que fazer ela parar de chorar, entendeu? Ela parou e ela dormiu. Aí por isso que eu parei de gravar, porque sempre que eu gravo, eu grito muito. Então eu dei uma paradinha, eu vou gravar ela dormindo pra vocês verem. Pra piorar a minha situação, que eu tô de baba hoje, a Gabi ainda machucou o braço. Pra vocês olharem um take no começo do vídeo, ela tava com uma faixa na mão, porque ela tava com a mão machucada. Ela resolveu tirar a faixa da mão e machucou a mão de novo. O que aconteceu com a sua mão, primeiramente? Por que ela já tava com aquela faixa que eu nem sabia? É porque eu tava defendendo a bola, aí a bola veio, eu ia fazer assim, né? Você tava de goleira. É, aí eu fui fazer assim pra ela sair, só que ao invés de eu fazer assim, eu fiz com força, né? Pra ela sair. Só que como foi com muita força a bola, a bola foi assim. Tá, mas e aí por que que você tirou o seu negócio que tava protegendo a sua mão? Por que tava coçando? O negócio coçou na mão dela, só que ela é espuleta, fica pra lá e pra cá correndo, é aquilo meio que protege a mão dela e policia ela também de não fazer nenhuma cagada com a mão. Só que ela atirou, ficou andando com o patinete pra lá e pra cá, ela foi e caiu com o patinete, só que eu não vi ela caindo. É, eu tava ali em cima e eu só estou aí, pá! Gente, esse patinete ele tem um problema, tá vendo? Ó, ó, ele balança muito. Então no tempo que eu subi pra colocar a Tom Tom na cama, já foi o barulho, aí eu já peguei a câmera e falei, meu Deus do céu, deixa eu gravar isso aqui, porque é um carro. Nem babar eu consigo ser. Quando a gente machuca a mão, agora ela machucou a mão machucada, que a gente faz gelo. Primeira coisa, não tem gelo, nenhum, nenhum gelo. Então vai ter que ser esses sucos aqui mesmo, enrolado num pano. Esse suco que tem aí, coloca no braço e deixa. A gente fica, mas tá doendo? Tá o quê? Tá doendo um pouco. Entendi, porque já tava ruim, né? Aí você só piorou tudo. Amor, você não vai acreditar o que aconteceu. Aconteceu, eu não sirvo pra ser babá. Aconteceu que a Tom Tom chorou muito na hora que sua mãe foi embora, mas ela tá dormindo. Aí a Gabi tirou aquela faixinha do braço, só que eu não vi ela tirando a faixinha do braço. Ai, João, e agora? Olha aí, ela caiu de patinete. Ah, João, mas... Mas eu não vi, eu tava colocando a Tom pra dormir, ela caiu de patinete. E ela machucou a mão que já tava machucada, que tava com a faixa. Ela tirou a faixa. Ela tirou a faixa. E ela tá aí. Aí, e também não tinha gelo pra eu colocar. Aí eu peguei e coloquei suco. Mostra aí, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Coloquei suco de gravião. Suco? Como assim suco? Você botou suco? Suco congelado. Ah, tá doendo, Gabi? Um pouco. Mano, e foi o maior barulhão, tá? Que eu tava lá em cima, foi o maior barulhão. Pau! É, eu fiquei aqui. Caiu as minhas mirais, caiu em cima de mim e pá. Mas você chegou aí no hospital, depois que você tinha machucado? Tá bom, amor, eu te liguei só pra falar o quão mau babá eu sou. Mas a gente vai dar um jeito. Como é que eu deixei você com ela? Amor, mas eu não tive culpa. A Antônia tava chorando muito, aí eu subi com ela e quando eu ouvi, pá. Tá, eu vou ver aqui o que eu faço. Beijo. Tá, mas eu já tô aí. Beijo. O pior é que, tipo assim, sua mão não quebrou, porque se tivesse quebrado você não ia estar aguentando de dor. Você ia estar chorando muito agora. Só que pode ter luxado, sei lá. Não é bom ir no médico a gente fazer pelo menos um raio-x, não? Sabe qual é o problema? Como que a gente vem no médico? Vestra de Natal, ninguém vai atender a gente, não vai ter médico no hospital. E eu não tô nela aqui sozinha. Meu Deus do céu. Peraí, vamos ver uma coisa. Primeiro de tudo, mexe a mão assim, ó. Dá pra mexer? Um pouco. A mão não tá quebrada, isso é o de menos. E também não tá muito... É, aqui tá um pouco inchado, sim, ó. Aqui? Ai, João! Dói? Dói, olha. Então tá luxado a sua mão. Facinho. Não, coloca o gelo, pelo menos. O gelo, né? O suco, pelo menos, e deixa aí. E outra coisa também, vai dando uma movimentadinha assim na mão sempre, sabe? Não muito forte, só de pouquinho em pouquinho, pra pelo menos a mão tá movimentando. E vai dar certo, vai dar bom, eu acredito nisso que vai dar certo. Gente, eu comecei um vlog, era um vlog pra ser um vlog feliz, de Natal, tudo lindo. Tudo maravilhoso, e deu tudo errado. Olha que eu nem gravei metade das coisas aqui pra vocês. Porque o quanto a Antonella chorou, não tá escrito. Esse patinete, eu vou até tirar esse patinete daqui. Outra coisa também, era bom a gente achar pelo menos a sua faixinha de mão, né? Depois eu vou dar uma procurada pra ver se eu acho ela por aí. E aí, Gabi, tá melhor esse braço? Como é que tá? Tá piorando. Tá piorando? Tá. Então, meu Deus do céu. Agora, literalmente, eu não sei o que fazer. O braço dá tudo. 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 Tchau.